Olá pessoas brilhosas e malemolentes, welcome back to meu, seu nosso channel, hoje eu tô triste, eu tô triste porque eu tô me arrumando São quantas horas agora, meu Deus do céu? São 6h22, eu tenho que sair daqui a pouco, eu estou me arrumando desde 3h da manhã e eu simplesmente não consegui finalizar o meu cabelo Então hoje eu vou falar no vídeo as coisas que estão me irritando profundamente do meu cabelo E eu acho que todo mundo passa por isso nessa vida Então já dê o seu like contra a brilhosidade e hoje esse vídeo é pra você desabafar Desabafa, meu filho, desabafa, o que você não tá aguentando no seu cabelo mais que hoje? Vai rolar, vai rolar o sororô aqui porque hoje tá difícil É o seguinte, pessoas brilhosas, desde que eu fiz o projeto Rapunzel no ano passado, né? Eu comecei o projeto com vocês em outubro do ano passado, eu tinha menos de 1cm de raiz, era pouquíssima raiz E eu falei que eu ia deixar realmente minha raiz crescer porque o meu cabelo, há 18 anos eu não via minha raiz E blá blá blá, aquela coisa e tal, e todo mundo deixa seu cabelo preto, porque seu cabelo é maravilhoso, seu cabelo deve ser da brilhosidade, blá blá blá, aquela coisa e tal, né? Não que eu fui influenciada por essas pessoas porque eu sou uma pessoa muito dificilmente de ser influenciada São poucas pessoas que me influenciam Até por isso que eu não gosto de me chamar influenciadora As pessoas, nossa, eu adoro o canal da Carol, influenciador Não, influenciar ninguém, influenciar ninguém Se você quiser comprar, você compra, se você não quiser comprar, você não compra, entendeu? Eu acho que acaba que o nosso papel aqui de blogueira, youtuber, ou seja lá o que for, né? É simplesmente dar a nossa opinião pessoal, né? Se você quiser comprar, você compra, né? Se você não quiser comprar, você não compra Se você quiser testar, você testa Se você quiser fazer com seu cabelo, você faz Então, esse negócio de Carol deixa seu cabelo preto Carol, seu cabelo é melhor preto Isso aí nunca me influenciou Eu não tô deixando meu cabelo crescer pra cortar e tirar a cor dele e ficar somente preto Então, assim, 18 anos eu pintando o cabelo Eu tive a consciência de que o cabelo preto não funciona comigo, não funciona E em dias como hoje, como eu tô muito cansada Eu vim no fim de semana, era pra ter trago o negócio da Gui Tá aqui o negócio da Gui, que era pra trazer o vídeo de hoje Eu fiquei extremamente chateada Porque eu não tô mais me vendo como Carol com esse cabelo preto Quando você começa a não se ver mais Naquele cabelo é uma coisa muito chata Então eu sei que a gente passou aí por transações Transições, transações, transações de cartão, né? Eu tô passando cartão, meu Deus, eu tô muito crédito, muito crédito Eu sei que aí, depois da onda de no e low pull Muitas pessoas passaram por transição capilar Tiraram a química do cabelo, né? Eu tirei, eu passei por transição capilar Porque na época que eu tinha cabelo vermelho Eu fazia muita progressiva e meu cabelo quebrava E quando eu comecei a ler sobre co-wash, low pull Naquela época, sei lá quantos anos tem Eu resolvi que eu não ia fazer mais progressiva Então pra quem me pergunta se eu tenho progressiva Eu não tenho progressiva Eu não faço nenhum tipo de alisamento no meu cabelo, né? Vocês podem ver que a maioria dos alisamentos que vem aqui pro canal Eu faço no cabelo da minha mãe, eu faço no cabelo da minha avó Eu faço no cabelo de algum voluntário Eu evito fazer no meu Até porque eu tenho descoloração E eu não quero que esse cabelo termine de quebrar, né? Então quando eu resolvi cortar o meu cabelo Pra tirar as partes quebradas Muita gente brigou comigo Por isso que o seu cabelo não cresce Você não cresce, não sei o quê O crescimento tem que ser um crescimento saudável, né? E olha aqui o quanto o meu cabelo cresceu Pra quem vai me perguntar Hoje eu estou com 12 centímetros de raiz E tem partes aqui, gente Já tá com tudo preto E somente um pedacinho roxo, né? Aqui em cima também Eu tenho partes aqui em cima Que tá quase tudo preto já E só um pouquinho roxo Isso tá me deixando feliz? Não, não tá me deixando feliz Então eu queria falar um negócio pra vocês o seguinte Muitas coisas na internet Vieram pra gente aprender como lidar com o nosso cabelo, né? A gente não sabia de nada A gente usava o sulfato aí A gente lavava o cabelo com qualquer coisa A gente usava as parafinas A gente usava um monte de coisa Achava que tava abafando, né? E tava, pelo contrário, às vezes detonando o cabelo Às vezes o cabelo não crescia Não dava certo Aí você tinha um cabelo louro Pegava a tal ponto De que você tinha que tacar uma tinta preta Porque não dava mais aquele cabelo E não tinha condição de continuar Gente que corta cabelo muito curto Por conta dos danos Então a internet trouxe essas informações Da gente cuidar do nosso cabelo Então hoje muitas pessoas cuidam do cabelo em casa Eu sempre cuidei do meu cabelo em casa Só na época que eu fazia progressiva Que eu fazia em salão E eu resolvi não fazer mais progressiva Primeiro porque é um negócio que tá danificando a sua saúde É uma coisa altamente tóxica, né? É um negócio que não faz bem pro seu cabelo Porém, eu respeito as pessoas Que querem usar e querem alisar o cabelo Eu acho que hoje em dia Existem outros alisamentos A base de ácidos A base de outra coisa Que não causam tantos danos à saúde Como o Formol, né? Até porque vocês sabem O Formol é proibido pela Anvisa Inclusive saiu aí Um tempo atrás aí Que a Forever List Um Botox, se não me engano Que foi proibido Isso eu já sabia Contanto que eu não trago pro canal Esse tipo de produto Se eu desconfiar da marca Eu não trago Os que eu trago Eu fiz teste de mecha antes na minha mãe Fiz teste de mecha antes na minha avó Vi realmente que não tinha cheiro Tem produtos, gente Que eles não aparecem aqui no canal Porque simplesmente a fórmula Me diz, né? A fórmula fala, né? A fórmula não fala, né? A fórmula tá escrito Que não tem nenhum alisamento A base de nada De Formol lá Fala que só tem ácido Mas quando você abre O olho lacrimeja, cara Então não tem condição Você oferecer um produto desse De eu resenhar um produto desse E falar assim Olha, ele é lindo, maravilhoso Eu não tô chorando E o meu olho todo inchado E eu passando mal Então são produtos que não chegam aqui Então hoje Existem muitas possibilidades Pra pessoas que querem Manter o cabelo liso Mas o que eu trago Nesse vídeo Nem é essa questão de formol Nem nada É o ponto de que A gente passou por transição Muitas pessoas passaram por transição E muitas pessoas não gostaram Da forma natural do cabelo Não é crime Você não gostar Da forma natural do seu cabelo Tá? Não é crime Você não gostar Da cor natural do seu cabelo Eu odeio esse preto aqui Embora todo mundo fale assim Nossa, que lindo O seu cabelo é maravilhoso Mas sabe o que aconteceu? Semana passada Foi o último dia de clínica Na faculdade O pessoal tirou foto E eu não me reconheci Com o meu cabelo Isso é muito chato Você se olhar no espelho Você se olhar numa foto E você não se reconhecer Com aquele cabelo Então assim Eu fiz esse tempo Porque eu queria que vocês Recebessem que o projeto Rapunzel funciona Que as receitas que eu botei lá Que o passo a passo Que eu botei Que o cronograma Realmente funcionaram Mas eu não me reconheço Com o meu cabelo preto Ah, mas Carol Você fica linda de cabelo preto É, você pode estar achando isso Alguém pode estar achando isso Em algum lugar Mas eu não estou achando Então, se você não está confortável Com a forma do seu cabelo Se você passou por transição Se você é crespo Se você é cacheada Ou se você tirou toda a química Ficou com a cor natural do seu cabelo Não fique triste Não ache que a culpa é sua E que o universo está conspirando contra você Porque eu vejo muitos grupos na internet Eu vejo muitos youtubers Muitos blogs Não, você tem que ter o seu cabelo natural Ora, você tem que ter o seu cabelo natural Se você quiser Se você não quiser Você não precisa ter Entendeu? Você precisa usar o batom colorido Se você quiser Se você não quiser Você não usa batom Você não pinta um Enfim É da sua querência É da nossa querência Então, muitas pessoas pregam Ter o cabelo natural Mas muitas pessoas esquecem Do nosso livre-arbítrio Arbitro, arbítrio A gente pode escolher A gente pode escolher o que a gente quer fazer E ninguém tem que julgar a gente por isso Então eu fiquei esse tempo todo Com o cabelo preto Mas eu não estou aguentando mais Provavelmente daqui a pouco Eu vou fazer essa raiz Pode ser qualquer dia Pode ser a hora que eu quiser Eu vou aparecer aqui com essa raiz Feita, obviamente, de todo o universo Que eu gostaria que um profissional fizesse Porque eu não sei muito fazer descoloração Não queria que tivesse um dano Mas se não aparecer nenhum profissional Eu vou fazer mesmo aquele jeito Alacarol que a gente faz Se o meu cabelo se recuperou Ele se recuperou muito Ele é outro cabelo Eu tirei as partes que estavam danificadas Está um cabelo muito forte Está um cabelo bem saudável Mas está um cabelo que eu não sei finalizar Essa raiz aqui Ela é muito oleosa Ela fica pregada A oleosidade é difícil controlar Eu tenho controlado essa oleosidade Sempre aplicando tônicos, né? Isso me ajuda muito Fazendo pili capilar Que é um outro negócio que eu vou explicar Pra vocês também no vídeo em breve Mas mesmo assim Tá sendo muito, muito, muito difícil Então é um negócio assim Que não estou confortável com essa raiz E eu queria comentar isso com vocês Porque eu vejo muitas pessoas Julgando os outros aí na internet Eu vejo pessoas que postam foto no grupo E falam Eu passei pela transição Tem dois anos que eu tô tentando Com o meu cabelo Mas eu não quero Eu quero manter o cabelo liso Eu quero fazer um alisamento Ou então eu quero fazer Sei lá o que Eu quero pintar o meu cabelo E vem aquele monte de gente Jogar pedra em cima Então não é assim que funciona Primeiro tem a sua querência A sua vontade Você tem que se olhar no espelho E se reconhecer E se você olhar no espelho E não se reconhecer Isso é uma coisa muito chata Então eu com esse cabelo preto Eu não tô me reconhecendo Às vezes eu vejo vídeos Aqui do canal E eu fico assim Pra que essa raiz Bom, essa raiz tinha um propósito Que era o projeto Rapunzel O projeto Rapunzel acabou Então qualquer dia Menos dia aí Eu vou fazer essa raiz Tô só esperando acabar Esse período da faculdade Porque essa raiz Vai ser daquele jeito Já não vou ver se eu faço Um passo a passo pra vocês Mas o que eu queria falar Hoje nesse vídeo É revelar a rebeldia da Carol Porque hoje eu tô rebelde Meu cabelo tá alto Eu tô acordada desde 3 horas da manhã Meu cabelo tá alto Eu preciso ir embora Então se você tá passando por isso Se você tá passando por essa dificuldade Comenta aqui embaixo Vamos dialogar Vamos interagir Vamos unir forças Nós mulheres Vamos unir forças E homens também Que passaram por transição E que não gostaram E também se você passou por transição E gostou Seja bem-vindo Nesse canal aqui eu falo de tudo Nesse canal eu falo de todos os produtos Vamos dialogar aí Vamos comentar esse babado aí Fiquem com Deus Beijo E até o vídeo de amanhã Tchau 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 Tchau